As ações da Eletrobras estrearam na Bolsa de Valores nesta segunda-feira. E hoje uma cerimônia vai celebrar a oferta das ações da empresa, que é líder em geração e transmissão de energia elétrica no país. Vamos ao vivo a São Paulo, as informações com Dimas Soldi. Bom dia, Dimas. Exatamente, a oferta de ações da Eletrobras na Bolsa brasileira entra no segundo dia, acontece hoje a cerimônia de toque de campainha na B3, aqui em São Paulo, que conta também com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Com esse ato, será concluído o processo de capitalização da Eletrobras, que é a maior empresa do setor de energia elétrica do país. Vamos ouvir o comentário do cientista político Ricardo Caldas sobre esse processo de capitalização da Eletrobras. Qual é o objetivo dessa capitalização? É atrair investidores, atrair investimento estrangeiro para que se possa dar a expansão do setor elétrico brasileiro, que está próximo do seu limite, como foi visto durante a crise hídrica no ano passado, e com isso poder se expandir de uma forma exponencial, de uma forma bastante significativa. Cabe lembrar que a Eletrobras é a maior empresa do setor elétrico brasileiro, respondendo por cerca de 30% da geração de energia e 40% da transmissão de energia elétrica. E, certamente, poderá haver uma expansão significativa com essa capitalização, ainda que a União deixe de ser o controlador da empresa e passe a ser, talvez, o seu maior sócio do ponto de vista individual. E, Renata, começa hoje, também, aqui em São Paulo, o Fórum de Investimentos Brasil 2022, que é considerado o maior fórum de investimentos da América Latina. Participam ministros, representantes de bancos, representantes executivos de grandes empresas internacionais. Eles vão discutir oportunidades de negócios, ambiente de negócios, aqui no Brasil, em diferentes setores. A abertura está marcada para daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, com a participação do presidente, também, do presidente Jair Bolsonaro. E a TV Brasil transmite essa cerimônia de abertura desse evento ao vivo, também, a partir das 9 horas da manhã. Renata. Perfeito, Dimas. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você.